Você sabia que os Gideões Missionários da Última Hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a Capital das Missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que o Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Música 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 Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Minha gratidão ao bom Deus por mais uma vez ser fiel para comigo, concedendo-me a dádiva de poder estar reunido com o seu rebanho e com o privilégio de celebrá-lo na beleza de sua santidade e com a dádiva de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor seja magnificado por tudo e de toda a minha alma, externar meu júbilo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Zilmar Miguel, minha eterna gratidão, sua mãe digna, honrada esposa, pastora Maria Inês, o nosso apreço, a nossa consideração, e agradecer os homens de Deus que estão ao vosso lado, ajudando no desenvolvimento da excelência deste serviço, na pessoa do pastor Adriano, do pastor Carlinho, o pastor Ludvico, o pastor Wesley, que o Senhor continue vos abençoando muitíssimo em Cristo. Alegria de estar revendo alguns companheiros, líderes, pastores, como o pastor Lalana, o pastor Moisés Martins, o pastor Nathanael Melo, o pastor Giovanni, o pastor Abne, deixar aqui o nosso apreço e a nossa gratidão em Cristo Jesus. registrar a presença do pastor Oseias, vice-presidente da Assembleia de Deus em Penha, Santa Catarina, pastor Rogério Marquiori de Curitiba, Nathanael Lá de Curitiba, Reinaldo Gomes Curitiba, pastor Aurélio Irmã Rose de Penha, nossa eterna gratidão em Cristo Jesus. externar aqui o meu apreço e parabenizar e reconhecer a instrumentalidade de todos os servos de Deus e servas de Deus que passaram neste congresso pregando a palavra de Deus e deixando-se usar pelo Senhor. que o Senhor continue usando-os para a glória de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia por bondade agora. Abra sua Bíblia. Na epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 6, e o versículo é o versículo de número 17. A epístola de Paulo aos Efésios, digo, aos Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo Aleluia. Diz a Bíblia a palavra do Senhor. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Você pode olhar para a parte B do versículo, parte B do versículo, quando Paulo diz assim, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você pode recitar essa palavra comigo? Um, dois, três, por favor. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você pode fazer isso mais uma vez? Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por gentileza, em um ato profético, a última vez. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. baseado nisto, eu vou falar um pouco com os irmãos hoje sobre as marcas de Jesus no corpo de um missionário. As marcas de Jesus no corpo de um missionário. As marcas de Jesus no corpo de um missionário. Assentai-vos, por gentileza. Servos de Deus, Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste congresso, à luz da Bíblia Sagrada, hoje nós estamos situados em um texto bíblico, é um texto apostólico, é um texto doutrinário, é um texto cristocêntrico, é um texto missiológico, mas ao mesmo tempo diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos situados na epístola do apóstolo São Paulo, utilizando o sexto capítulo e especialmente hoje o décimo sétimo versículo. Neste versículo, a nossa proposta hoje é olhar para o apóstolo Paulo como um protótipo daquele que doa a sua vida ao altar do Evangelho para a pregação da mensagem da cruz, fazendo da sua própria vida uma oferta ao altar do Evangelho. Também a proposta é olhar para o apóstolo Paulo e enxergar nele a nossa imagem, mas também olhar para cada um de nós e visualizar a imagem de um homem que se doa na sua plenitude e totalidade para o serviço do Mestre. E é possível hoje olhar para todos aqueles que cumprem o índice de Jesus e ver uma identificação modelar na vida do apóstolo Paulo. Haja vista que nesta declaração Paulo vai fazer uma exposição da sua entrega, da sua residência, do preço que ele paga, da sua vida, ele vai fazer uma exposição dos sofrimentos, das angústias, das lamúrias, das heranças que ele carrega consigo por viver para Cristo, em Cristo, com Cristo e através de Cristo. Ele vai falar nesta declaração bíblica o preço do que é reproduzir Cristo por meio da pregação do Evangelho. Haja vista que na primeira parte do versículo Paulo está falando a comunidade que está inserida dentro da igreja na Galáxia, a comunidade religiosa judaizante que está pressionando, pressionando a prática da circuncisão religiosa. e Paulo diante disso ele vai mostrar a sua credencial ao seu fundamento, a sua identidade plena, o seu compromisso, a sua essência vital quando ele diz assim e de agora ninguém me enquete em outra versão, ninguém me moleste, ninguém me incomoda porque eu não preciso provar exteriormente com a circuncisão judaizante, eu tenho a comprovação plena do que faço, do que exerço, do que represento e hoje a minha identidade não está no meu apostolado, a minha identidade está nas feridas que estão impressas no meu corpo, querem saber quem eu sou, olhe para mim e veja as marcas que eu carrego e essas marcas são as marcas do Senhor Jesus, quando Paulo fala das marcas, vale salientar que na gramática Paulo não usa marca no singular, Paulo usa marca no aspecto pluralizado, então Paulo não está dizendo que ele tem apenas uma marca, Paulo está dizendo que ele tem várias marcas e essas marcas é uma contradição à marca do ritual da circuncisão religiosa imposta pelo judaizante porque estas marcas são provenientes da perseguição do Evangelho, quando Paulo fala dessas marcas, Paulo está falando que a glória dele está na cruz de Cristo e não no ritual de uma circuncisão judaica, estas marcas são vestígios de repetidas cruéis chicotadas por autoridades judaicas e gentílicas, essas marcas são resultados de apedrejamentos e várias tentativas de linchamentos por massas, por populações agitadas ao ponto do apóstolo Paulo afirmar na segunda epístola aos Coríntios capítulo 11 versículo 23 ao 27 como foram impressas essas marcas em seu corpo quando ele diz assim São ministro de Cristo falo como fora de mim eu ainda mais em trabalho muito mais em açoites mais do que todos eles em prisões muito mais em perigo de morte muitas vezes recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um três vezes fui açoitado com varas uma vez apedrejado em viagens muitas vezes sofri naufrágio três vezes uma noite um dia passei em abismo em perigos de rios em perigos de salteadores em perigos em minha nação em perigo dos gentios em perigos nas cidades em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas muitas vezes em vigílias muitas vezes em fome e sede em jejum muitas vezes em frio em nudez muitas vezes e é por isso que eu trago no meu corpo as marcas do senhor Jesus quando Paulo na originalidade neotestamentária usa marca ele está utilizando estigmata que é traduzido para nós como marca mas no grego secular se refere ao ato do que um patrão do que um senhor do que um fazendeiro pegava um ferrete com a sua marca com o seu símbolo a marca do seu nome e colocava no fogo e quando essa marca estava incandescente ia impregnava no corpo do seu escravo para que aonde esse escravo chegasse todos pudessem ver que o escravo tem dono tem um proprietário tem um senhor Paulo usa uma metodologia comparativa para dizer o seguinte eu trago no meu corpo as marcas do senhor Jesus Paulo está dizendo não foi eu que me marquei porque eu não me pertenço eu não sou dono de mim mesmo eu não me mando eu não tenho autonomia o meu senhor o meu dono o meu patrão pegou a sua marca ainda com fogo ainda com prova ainda com dor ainda com angústia ainda com perigo ainda com sofrimento ele foi no meu corpo e me marcou e se você olhar para mim você vai ver que eu sou o escravo dele e eu pertenço a ele eu estou no domínio dele ele é meu senhor e carregar a marca dele na minha vida para o mundo aos olhos do mundo é sinônimo de vergonha é sinônimo de desprezo é sinônimo de humilhação é sinônimo de infame para mim não é vergonha para mim não é humilhação para mim não é desprezo para mim não é infame para mim diante dele e diante dos seus homens dos seus anjos é honra é privilégio porque ele me escolheu para sofrer para pagar o preço para levar a sua mensagem e para representá-lo na face da terra então em Paulo não somente podia se ouvir mas podia ver nele a mensagem da cruz a marca da cruz a identidade da cruz e além disso Paulo estava conformado com Cristo sofredor e ele tornou-se com-se-forme e a ponto de assumir na sua própria vida o formato da cruz até as cicatrizes visíveis ele dizia pertence a Jesus me identifica com Jesus me faz similar a Jesus porque se ele teve marcas eu também tenho se ele sofreu eu também sofro se ele foi humilhado eu também sou por amor a ele ao ponto de Paulo afirmar em 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10 diz ele em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos quando Paulo afirma eu trago no meu corpo as marcas do Senhor do Senhor Jesus em termos bíblicos e espirituais as marcas de Cristo são virtudes cristãs mais marcante na vida de um cristão salvo também elas são sinônimo do preço do sofrimento que cada servo de Deus paga por ser fiel a Deus independente das circunstâncias adversas que a vida oferece se você doou a sua vida ao altar do evangelho por certo pelo menos uma marca você carrega consigo glória a Deus e eu gostaria de começar a fazer uma aplicabilidade extraindo uma lição é no pronome pessoal que Paulo utiliza se você utilizar a conjugação do verbo trazer está na primeira pessoa do singular Paulo não diz nós ele não diz vós ele está dizendo eu trago porque as marcas são pessoais são individuais então não pense que todos terão as mesmas marcas que não terão porque o seu patrão o seu dono ele te marcará de forma específica segundo o propósito do seu chamado por isso que não Paulo não diz nós Paulo diz eu trago no meu corpo e quando Paulo diz eu trago Paulo nos ensina a seguinte lição e a lição que Paulo expressa é esta apesar de algumas pessoas que abraçam a fé cristã escolherem por uma vida fácil ainda existe aquela que paga o preço necessário para carregarem seu corpo as marcas de Jesus Paulo não optou pelo evangelho fácil ele optou para reproduzir o evangelho do Cristo Paulo não queimou a etapa ele optou para seguir a via cruzes de Jesus pregando o evangelho ao ponto dele afirmar já estou crucificado com Cristo então Paulo está dizendo que nem todos que conviveram comigo que pregaram comigo ou que aceitaram a Jesus vão ter essas marcas que eu tenho porque eles optaram por uma vida mais fácil mas aqueles que optam para pagar o preço necessário ele se candidata a carregar no seu corpo as marcas do Senhor Jesus com isso Paulo está ensinando o seguinte que não basta seguir a Cristo tem que ter na vida uma marca que o identifica com Cristo Paulo está dizendo queres saber que eu sou um seguidor de Cristo eu não estou abrindo a minha boca e dizendo eu sigo a Cristo Paulo está dizendo olhe para o meu corpo veja as feridas veja as marcas veja as cicatrizes então eu não preciso dizer quem eu sou só em vocês olharem para mim vocês sabem quem é meu líder meu mestre meu Senhor e a quem eu sirvo então Paulo está dizendo não basta ser um seguidor de Cristo precisa ter na vida uma marca que o identifica de Cristo ou com Cristo aí você deve estar me perguntando mas o que significa isto e eu vou lhe revelar a luz da Bíblia sagrada queridos uma das grandes crises evidenciada nesses últimos dias é que existe uma multidão que são seguidores de Jesus mas poucas delas se identificam com Jesus elas dizem que são seguidoras de Jesus mas elas não têm identificação com Jesus porque elas são pessoas que ainda estão presas aos ritos religiosos adeptas aos miticismos religiosos que entram para o evangelho mas o evangelho nunca entrou na vida delas porque ainda não nasceram de novo estão seguindo a Cristo mas não querem entrar pela porta estreita e muito menos carregar a cruz de Cristo elas querem a chave de Cristo mas não querem a cruz de Cristo elas querem o trono de Cristo mas não querem as cruz de Cristo elas querem a glória de Cristo mas não querem a cruz de Cristo elas querem a coroa de Cristo mas não querem a cruz de Cristo, elas querem a herança de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo, e evangelho sem cruz, sem mortificação, sem ferimento, pode ser tudo, menos evangelho, menos evangelho, porquê? Porque eles não passam de meros religiosos, eles se adaptaram ao evangelho, mas nunca foram transformados pelo evangelho, estão dentro da igreja, mas nunca se tornaram a igreja, cantam, mas nunca se tornaram adoradores, em espírito, em verdade, mas deixa eu lhe dar uma notícia hoje aqui, nem tudo está perdido, no reino de Deus, ainda existem os paulos, ainda existem os paulos da vida, ou seja, pessoas que não tem a sua vida mais como preciosa, que cultivam na sua vida espiritual, a graça e a humildade de Cristo, que revelam a glória de Jesus, que possuem marcas na vida, que identificam com Jesus, que não vivem de rótulos, que não vivem de aparência, que não vivem de fantasia, que não vivem de máscara, mas que você olha para ela e vê Jesus, você vê o brilho, você chega perto dela e sente o perfume de Cristo em todos os lugares, e Jesus certa vez disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um, aí ele responde a Filipe, Filipe, porque que você me pergunta, mostra o Pai, olha para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai, sabe o que que Paulo está dizendo, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, sabe o que que Paulo está dizendo, quer ver Jesus, olha para mim, quer viver em Jesus, olha para ele, porque eu carrego no meu corpo as marcas dele, vão me ouvindo, quando Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, Paulo está revelando para nós, que as marcas de Jesus, Deus somente faz a impressão delas, na vida daqueles que foi escolhido para um propósito especial na face da terra, o Deus, Deus não coloca a sua marca em qualquer pessoa, é somente para aqueles que foram escolhidos para um propósito específico na face da terra, e não sou eu que digo isto, foi o próprio Jesus dizendo a Ananias, quando Saulo que se convertera, e o Senhor mandou Ananias orar por ele, Ananias retrucou e dizendo, eu não vou, porque muito eu tenho ouvido falar deste homem, aí o Senhor então dá o currículo Viter, e mostrando o que vai fazer com Paulo, e o propósito porque o chamou, e o Senhor diz em Atos 9,15, vai Ananias, ore por ele, porque, sabe porquê? Porque este é para mim, aí Jesus vai dizer assim, um vaso, um vaso, um vaso, era perseguidor, aí na mente de Jesus, agora é vaso, em outra versão um instrumento, e ele vai levar o meu nome, só que ao levar o meu nome, ele saberá, o que é padecer, por causa do meu nome. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós hoje aqui? Ouça isto, Deus está nos ensinando que ele não imprime as suas marcas em qualquer um, ele tem os seus escolhidos. só para você entender a luz da Bíblia, quem olha, quem ora para Paulo é Ananias, mas você nunca vai ver, não é o Ananias de Ananias e Safira, é o outro Ananias, mas você nunca vai ver Ananias dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, você nunca vai ver Ananias implantando igreja, você nunca vai ver Ananias levando o Evangelho para a Europa, você nunca vai ver Ananias escrevendo epístola, mas Deus pega um, que a igreja era perseguida e diz, vai ser um vaso e eu vou imprimir as minhas marcas, eu vou imprimir as minhas marcas nele, porque ele é meu vaso escolhido, eu tenho uma missão para ele, eu tenho um propósito para ele, eu acredito no potencial dele, agora eu quero que você pense comigo, entende agora porque essas feridas estão abertas em você, entende agora porque você carrega feridas no seu corpo, porque você não é qualquer um, Deus te tirou do meio da multidão, intelectualmente tinha gente melhores do que você, com mais aparência do que você, sabendo falar melhor do que você, com mais recurso do que você, e Deus olhou e disse, eu quero você, vem cá e eu vou imprimir a minha marca em você, porque eu acredito em você, eu acredito no teu potencial eu vou investir em você, entende agora porque você tem essas feridas abertas, entende agora porque elas produzem dores, e muitas das vezes você geme dizendo, ai, entende agora porque muitas das vezes essa ferida sangra, entende agora porque muitas das vezes você entra em agonia, entende agora porque muitas das vezes você sofre sozinho, e você está no meio da multidão, e se sente isolado no meio da multidão, quando todo mundo está sorrindo e você sangrando por dentro, se contorcendo por dentro, entende agora isto? entende agora, quando seus familiares estão dormindo, e você está rolando de um lado para o outro, e parece que a noite é uma eternidade, e você não consegue dormir, entende agora que muitas das vezes você está tremendo como a vara verde, e diz, você está em depressão e não tem nada de depressão, é o peso da responsabilidade da cruz dentro, entende agora, entende agora que você olha para um lado e procura, cadê os amigos que bateram nos ombro o que disseram, que até eu fico digno e não tem ninguém, só você chora, só você geme, o que é isto? são as marcas, é porque Deus olhou para você e disse, eu acredito em você, eu invisto em você, você tem potencial eu sei que você aguenta, eu sei que você é capaz deixa eu dizer, não antes de você dar glória a Deus, antes de você dar glória a Deus, só para você missionário você saber, você sabe o que é orar por um enfermo, e ver Jesus curando esse enfermo e você chegar em casa, está tua esposa e tua filha esperando o milagre, o milagre não acontece são as marcas você sabe o que é você consolar pessoas e quando você chega no seu quarto não tem ninguém para te consolar são as marcas e ainda tem pessoas que dizem assim eu quero ser igual a você eu me inspiro em você mas se soubesse o calvário que é como essas feridas doem você já imaginou o que é estar na frente de uma igreja pregando Jesus cura, Jesus liberta Jesus abençoa Jesus transforma Jesus leva para o céu e teu filho e a tua esposa o teu parente está no leito hospitalar entre a vida e a morte você Jesus faz você está se arrebentando por dentro mas você está dizendo Jesus é bom Jesus é bom Jesus faz são as marcas 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 eu estou dando uma pausa porque eu sei quando a presença de Deus vem quando eu estou ministrando e ela veio exatamente agora e eu não posso ser um impedimento a presença de Deus eu não posso ser um obstáculo eu estou dando uma pausa para que você desfrute dela e ao senti-la você possa adorar a Deus da maneira que você aprendeu a palavra para que você tenha a palavra a palavra a palavra a palavra e eu gostaria nation Úxoria Não se escandalize Se alguém sair do seu lugar, do seu lado E vir se jogando aqui no altar e dizendo Eu sou esse missionário Eu sou essa pessoa Que carrega no corpo as marcas de Jesus Não se escandalize Se alguém começar a sair Se vir se jogando aqui, se prostrando no altar Não se escandalize É porque o Espírito Santo está testificando nela e dizendo Eu trouxe hoje aqui Você para passar o bálsamo Nas tuas feridas E para dizer que eu estou contando contigo Nesta obra Não se escandalize Não se escandalize Não se escandalize Eu estou debaixo da graça de Deus Coberto pelo sangue de Jesus E banhado pelo Espírito Santo Para lhe dizer Apesar de todas as feridas Apesar de todas as marcas Não haverá desistência Não haverá desistência Não haverá abandono Não haverá recuo Porque hoje, 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 hoje O Senhor Deus está te renovando Com o bálsamo da tua graça Você vai continuar exercendo o seu ministério Você vai continuar exercendo o seu chamado Você vai continuar exercendo a tua vocação Apesar de todo o seu nariz Tchau. olhe para mim aqui por favor o céu dos céus estão abertos sobre nós e a nuvem da glória de Deus abaixa agora neste lugar a nuvem da glória de Deus está abaixando hoje neste lugar abaixa mais Jeová abaixa mais um pouco 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 mais e nesse missionário que carrega marcas de Cristo na vida eu te peço toque a tua nuvem de glória nele agora toca nesta nuvem de glória nele agora e renove o seu chamado renove o seu ministério renove a sua vocação renove o seu dom renove a sua aptidão renove o seu talento renove agora 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 não haverá desistência 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 não hamas desistência E não diga que não aguente, não diga que não é capaz, eu sei das feridas que foram abertas, e hoje eu trago bálsamo a essas feridas, eu trago meu bálsamo a essas feridas. E para que saiba que eu falo contigo agora, eu te envolvo, eu te envolvo com a minha gloriosa presença, eu te envolvo com a minha gloriosa presença, eu te envolvo com a minha gloriosa presença. Eu te envolvo com a minha gloriosa presença, vem comigo nesta dimensão que eu libero para ti agora. Amém. 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 a vida dele está recebendo o bálsamo, mas o Senhor manda dizer que vai aumentar as marcas, porque a obra não vai parar, ainda tem um serviço esperando por ele, um serviço esperando por ele, vai sangrar, mas Deus está conduzindo a ele a um grande propósito, e a partir de agora, o bendito Espírito Santo, o meigo divino, o consolador divino, o envolve agora, e vai mostrar para ele, que ele não é tão forte quanto ele pensa que é, porque o Espírito Santo está quebrando ele, quebrando ele, para que esse povo saiba que Deus está neste lugar, ninguém toca nele agora, porque o Espírito Santo vai tirar ele da cadeira, e vocês vão ver o que Deus vai fazer, olhe para mim aqui agora, olhe para mim aqui, por favor, vocês podem ficar aqui, mas de forma ética, organizada, e se possível, chegue aqui para frente, para a gente não misturar o grupo, chegue aqui, os obreiros, os auxiliares me ajudam aqui, porque eu quero falar hoje aqui, eu quero falar hoje aqui, a duas classes de pessoas, primeira delas, a você não evangélico, que você, no acompanhar desta sociedade, você viu uma propagação do evangelho, um evangelho totalmente antropocêntrico, sem a essência da cruz, mas o Senhor te ama tanto, 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 porque você não foi criado para o inferno, o inferno não é o teu lugar, o Senhor hoje te trouxe aqui, para você conhecer um pouco da veracidade do evangelho de Jesus Cristo, mostrando para você, que o caminho para a salvação é Cristo Jesus, que há salvação em Cristo para você, que Ele te ama do jeito que você é, e Ele é poderosíssimo para perdoar os seus pecados, para te dar garantia de vida eterna, escrever o seu nome no livro da vida, e fazer de você um vaso de honra, um obreiro de valor, um instrumento poderosíssimo, na mão dEle para a glória do teu nome, hoje Ele te trouxe aqui para lhe dizer, que Satanás não te merece, que Satanás é um covarde, Ele quer te matar, Ele quer te destruir, mas Ele te ama tanto, que Ele veio hoje aqui para te dar vida, e vida com abundância, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que não há outro nome a qual se deva ser salvo, a não ser o nome de Jesus, e a segunda classe de pessoas que eu quero me dirigir hoje, é você afastado do evangelho, você que não aguentou as feridas, e a primeira ferida que foi aberta, você foi embora, achando que no mundo ia resolver, olha, se o próprio Salvador foi ferido, por amar você, por que você faz essa injustiça, essa crueldade com Ele, que mal Ele te fez, se Ele nunca foi infiel com você, se Ele nunca te abandonou, Ele nunca te desamparou, Ele nunca mentiu para você, Ele esteve sempre com você, foi você que o abandonou, foi você que foi embora, foi você que o deixou, e já está vindo a primeira pessoa chorando, alguém vai recebendo aqui, já está vindo a primeira pessoa chorando, está vindo a primeira pessoa chorando, Ele te trouxe aqui para dizer, filho, filha, deixa eu cuidar de você, eu sou o teu pai, e eu não tenho vergonha de você, deixa eu cuidar de você, deixa eu derramar o meu amor sobre você, você é especial para mim, então para isto acontecer, você precisa reconhecer que Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida, onde estará a segunda pessoa para Jesus, onde estará a segunda pessoa, abre caminho, abre caminho, está vindo a segunda pessoa, ajude essa jovem senhora, está vindo a segunda pessoa para Jesus, está chegando a terceira, está chegando a quarta, onde estará a quinta pessoa para Jesus, onde estará quinta pessoa para o Senhor Jesus, a quinta pessoa, pode vir, pode vir, a quinta pessoa, porque é a tua alma que está em jogo, é você que está em perigo, escapa-te por tua vida, o Senhor está lhe chamando esta noite, onde estará quinta pessoa para o Senhor Jesus, onde estará quinta pessoa para o Senhor Jesus, está vindo a quinta pessoa, está vindo a quinta pessoa, está vindo, onde está vindo a sexta pessoa, olha eu gostaria que você parasse no seu lugar, porque eu estou numa batalha espiritual, e me ajudasse orando em espírito, pare agora, não se mova ninguém, não se mova ninguém, sabe porquê? Por causa dessa sexta pessoa, pode vir agora, porque eu não aceito perder você para o diabo, Satanás é covarde, saia do seu lugar agora e venha Jesus, está vindo a sexta pessoa, onde está a sétima pessoa, a sétima pessoa, a sétima está vindo chorando, olha ali, esse homem zarrão, a sétima pessoa chegando, onde está a oitava pessoa para Jesus, está vindo a oitava pessoa para Jesus, onde está a nona pessoa para Jesus, a nona pessoa para o Senhor Jesus, a nona pessoa, estou esperando você, é a tua alma que está por um fio, é você que está em perigo, vem a nona, está caminhando a nona pessoa, onde está a décima, está chegando a décima, está vindo chorando a décima a décima primeira, onde está a décima segunda pessoa para Jesus, a décima segunda pessoa para Jesus, onde está você, escapa-te por tua vida, vem a Jesus agora, escapa-te por tua vida, vem a Jesus agora, vem a Jesus agora, vem a Jesus agora, vem a Jesus agora, fiquem tranquilos, deixa o domínio do mundo espiritual aqui comigo, fiquem tranquilos, eu quero a décima segunda pessoa para Jesus, é você, abre caminho, abre caminho aqui por favor, abre caminho, deixa os corredores abertos, eu quero a décima segunda pessoa para o Senhor Jesus, onde está você agora, eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber o que você anda fazendo, o que eu quero saber é que você tem uma alma, ela vale preço de sangue, um homem inocente morreu em teu lugar, onde está você agora, a tua decisão definirá, onde a tua alma passará, onde a tua alma passará a eternidade, no céu ou no inferno, com Cristo ou com o diabo, na luz ou nas trevas, salvação ou condenação, onde está você, está vindo chorando, a décima segunda pessoa para Jesus, onde está a próxima pessoa para Jesus, onde está você agora, onde está você agora, onde está você agora, é o teu momento, é a tua vez, é já, não dá mais para postergar, vem a Jesus, antes que seja tarde demais, é já, é urgentíssimo, a salvação da tua alma, vem comigo, experimente Jesus, Jesus, se ele não prestar, você me devolva a ele, mas experimente Jesus, está vindo chorando a próxima pessoa, onde está a décima quarta pessoa, a décima quarta pessoa, você afastado do Evangelho, está vindo uma família completa, a décima quarta, a décima quarta, a décima quarta, e a décima quinta pessoa, pare um pouco, pare um pouco, façam silêncio por favor, eu sou assembleano pentengostal, eu gosto do fogo, mas esse momento agora, é o momento que a gente precisa utilizar mais a razão, do que a emoção, então ouça-me aqui, eu estou ministrando a palavra de Deus, e o Espírito Santo está impelindo a minha alma, impelindo a minha alma, impelindo, onde eu estou sentindo contrações espirituais dentro de mim, e de repente, naquela pausa, eu parei em espírito, comecei a falar com ele, e eu perguntei, o que está acontecendo? ele me disse assim, é porque eu trouxe 15 pessoas hoje aqui, e essas 15 pessoas hoje, eu não quero marcar com o meu sofrimento, eu quero marcar com o meu sofrimento, porque elas precisam de uma aliança com o Salvador, e elas estão a um passo de um abismo, de uma desgraça total, e eu trabalhei sem elas perceberem, e eu trouxe elas aqui, para que eu possa imprimir nelas o meu selo, para garantir que elas estão salvas, e que o meu adversário não tem mais domínio sobre elas, e eu estou ministrando, e ele me impelindo, ele impelindo, ele diga isto, e agora ele me autorizou, e eu reafirmo, tem 15 pessoas aqui, que estão ao passo de um grande abismo, de uma desgraça fatal, mas elas são tão amadas, tão amadas, tão amadas, que o Espírito Santo criou uma circunstância, e trouxe as 15 aqui, para marcá-la com o selo, para dizer a elas, vocês precisam de uma aliança com o Salvador, e se vocês fizerem aliança com o Salvador, eu vou marcar vocês, e o meu adversário não vai tocar mais em vocês, tem 15 pessoas me ouvindo aqui, 15 pessoas, que não podem voltar para casa hoje, sem uma aliança com Jesus, que o Senhor trouxe elas aqui, para o grande livramento, já está vindo a segunda, porque a primeira chegou, e vem chorando, e vem chorando, vão segurando aí, eu quero a terceira das 15, eu quero a terceira pessoa das 15, está vindo a quarta pessoa das 15, está vindo a quarta, está vindo a quinta, eu quero a sexta pessoa das 15, a sexta, vem correndo, a sexta, vem correndo, está vindo, está vindo a sexta das 15, está vindo a sétima das 15, a oitava das 15, está chegando a nona das 15 pessoas, eu quero a décima da 15, eu quero a décima das 15 pessoas, a décima primeira, está vindo lá a décima primeira das 15, onde está a décima segunda, a décima segunda, essa eu já contei, essa eu já contei, eu quero a décima segunda, abre os corredores, por favor, abre os corredores, está vindo a décima segunda, Onde estará a décima terceira, a décima terceira, a décima terceira das quinze, está vindo a décima terceira, a décima terceira, a décima quarta, onde está a décima quinta, está vindo a décima quinta, décima quinta. pastor na primeira 15 agora 15 30, quantos anos de congresso? 38 só acredita que Deus pode dar uma por ano de almas? então pode dar glória a Deus que está vindo na 32ª só faltam 6 só faltam 6 e eu quero a 33ª para a gente fechar o calendário uma por alma uma por ano as duas eu contei 32ª eu quero a 33ª faltam apenas 6 apenas 6 e eu estou esperando vocês e eu quero avisar aqui as 6 se vocês não virem andando com seus próprios pés está vindo a 33ª então faltam 5 eu vou avisar as 5 se vocês não virem andando com seus próprios pés nem que seja de joelho neste pavilhão vocês vão vir mas eu não vou perder vocês para Satanás pode vir a 34ª agora a 34ª pode sair do seu lugar agora acaba de chegar a 34ª eu quero a 35ª a 35ª pode vir agora a 35ª está chegando aqui eu quero a 36ª a 36ª pessoa pode ali que está vindo ali a 36ª aí é uma ou são as duas? uma só a 36ª onde estará a 37ª 37ª a 37ª pessoa para o Senhor Jesus onde estar agora? eu quero a 37ª no outro salão pede para contar lá quantas estão se rendendo a Jesus mas aqui a 37ª está vindo agora a 37ª eu quero a 38ª pessoa para Jesus a 38ª pessoa para Jesus você vai fechar o calendário de anos de congresso hoje aqui onde? olha aqui olha aqui onde estará a 38ª pessoa a 38ª pessoa pode vir pode vir pode vir eu só estou aguardando a 38ª vem a Jesus agora a 38ª é já é urgente caminhe comigo é agora no nome do Senhor Jesus olha essa cena pastor olha para essa meu Deus do céu meu Deus olha as informações 11 almas aceitando Jesus pela internet olha ali olha ali mas aqui eu estou esperando a 38ª para aí 38ª para aí para aí toda a opressão maligna que está te prendendo e impedindo de você aceitar a Jesus na autoridade do nome de Jesus sai 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 você acaba de ser livre para aceitar a Jesus pode vir agora a 38ª está vindo aqui chorando chorando olha lá a 39ª está vindo está vindo agora olhe para mim aqui pastor eu estou fazendo o apelo e eu pedi para usar mais a razão do que a emoção são 39 com mais 11 50 50 para fechar 40 aqui vamos combinar eu vou pedir o meu amigo para trazer a 40ª se o meu amigo trouxer ou trazer a 40ª aí vocês me prometem que vocês vão adorar a Deus até os pulmões de vocês racharem vocês me prometem então faça silêncio que eu vou pedir ao meu amigo para trazer a 40ª pessoa silêncio total e solte as suas mãos porque ele trazendo você vai ter que adorar até os pulmões racharem meu amigo meu companheiro bendito consolador divino Espírito Santo tu que andas diariamente comigo eu te faço um pedido hoje aqui para a glória de Jesus não deixe essa pessoa sair daqui hoje sem uma aliança com Jesus Espírito Santo toca nela quebranta quebranta está chegando está chegando agora olhe para mim aqui olhe para mim olhe para mim 40 com 11 vai dar um número que não é número de crente esse número não é número de crente então eu vou pedir o meu amigo para trazer mais 4 que aí vai fazer 55 que 5 na Bíblia é o número da graça aí é a graça multiplicada eu vou pedir o meu amigo para trazer mais 4 meu amigo meu consolador bendito Espírito Santo para a louvor de Jesus eu te peço como presente 4 pessoas está vindo a primeira das 4 4 pessoas como presente arranca ela das trevas da escuridão da garra do inimigo Senhor bendito Espírito Santo convence essas 3 pessoas do pecado da justiça e do juízo e para a glória de Jesus Espírito Santo quebranta o coração dela só falta 3 meu amigo traga as 3 hoje aqui eu te peço isso para a louvor de Jesus e esse povo está prometendo adorar o conselho do deustrino até os pulmões rachar Espírito Santo pega na mão dessas 3 pessoas e traga elas a Jesus agora para a glória de Jesus Cristo as 3 que faltam o Espírito Santo está sussurrando no teu ouvido vinde as águas vinde a salvação vinde a Jesus eu te levo a Jesus você é especial onde estão vocês agora só faltam vocês para encerrar o culto desta noite o Espírito Santo está trabalhando no coração de vocês vem a Jesus agora não resista a voz do Espírito Santo vem agora eu estou aguardando vocês e eu sei que o Consolador está trabalhando no coração de vocês vem agora vem agora vem agora é a última oportunidade que Ele está dando para você você não tem o domínio da sua própria vida vem a Jesus agora as 3 últimas da noite o Espírito Santo trabalha no seu coração eu sei que Ele está trabalhando no seu coração é já é já é já as 3 últimas pessoas que me ouvem agora saiba saiba que o Espírito Santo está te convencendo e a tua decisão vai definir onde a tua alma irá passar a eternidade não resista a voz do Espírito Santo vem a Jesus agora onde estão as 3 últimas da noite as 3 últimas da noite vem a Jesus agora 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 fiquem tranquilos fiquem tranquilos porque o Espírito de Deus está trabalhando agora no entanto você é afastado do Evangelho você tem a coragem de voltar para casa hoje sem uma aliança com Jesus eu não acredito que uma pessoa afastada do Evangelho vai ter coragem de voltar para casa sem Jesus sem uma aliança está vindo mais uma só faltam duas só faltam duas você pode levantar as suas mãos diga assim comigo amigo Espírito Santo me dê as duas últimas como presente eu prometo eu vou adorar até os pulmões racharem fique com a sua mão levantada eu encerro agora as duas últimas que me ouve hoje aqui não evangélicos e afastados do Evangelho você tem agora a última oportunidade de Deus para decidir o destino da tua alma é vida ou morte salvação ou condenação é a tua última oportunidade neste culto onde está você agora vem a Jesus vem a Jesus vem a Jesus vem a Jesus e eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando vem agora é a tua última chance esta noite vem a Jesus vem a Jesus vem a Jesus olha aqui para o meio do corredor pode vir pode vir moça pode vir moça ajude essa moça ajude esta moça só falta uma esta noite acaba de chegar a quinquagésima está chegando a quinquagésima sexta pessoa chegando a quinquagésima sexta pessoa vocês prometeram da glória a Deus até os pulmões racharem levante essa mão estufa esse peito adore a Deus olha aqui olha aqui eram onze eram onze ok aumentou mais dezenove dezenove cinquenta e cinco com dezenove sessenta e cinco setenta e quatro pessoas pastor para setenta e seis que é o dobro de trinta e oito anos só faltam duas vocês creem em milagres e creem que o Espírito Santo pode trazer essas duas ok então olha só olha aqui pare 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 as duas pessoas vocês são o símbolo o símbolo da multiplicação da graça e da bênção de Deus neste congresso e a partir de hoje vocês dois ou vocês duas que me ouvem vocês só vão para o lago de fogo e enxofre se vocês quiserem porque a porta da graça está aberta então se vocês querem viver o novo de Deus vocês têm a oportunidade de sair do seu lugar agora e fazer parte desse projeto agora olhe lá olhe lá olhe lá olhe lá as duas olha aqueles dois rapazes de boné estufa esse peito estufa esse peito dê um brado de glória dê um brado de glória olhe lá olhe lá olhe lá olhe lá comandante é o senhor para aí olhe lá olhe lá olhe lá olhe lá